Olá você da TVN Notícias, amigos da TVN, amigos da TVN. Nós estamos no CRAS, Casa da Família, estamos aqui com a Salnara de Farias, ela que é a vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito da eleição dos conselheiros tutelares, a eleição que já está acontecendo, a campanha que já está acontecendo, porque a eleição vai ocorrer no dia 6 de outubro. A vice-presidente, a Salnara, vai trazer para nós as informações no que tange a essa eleição que nós vemos por aí o pessoal pedindo voto, distribuindo material de campanha, o pessoal fazendo as visitas, é uma campanha, só que para a eleição dos novos conselheiros tutelares para exercício a partir do ano que vem. Salnara, tudo bem? Tudo bem, Edson. Prazer em receber vocês aqui. Obrigado. Salnara, fala de você, da sua função e também do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Tá certo. Eu sou Sayonara, professora Sayonara, estou atualmente coordenando o CRAS, e nesse objetivo ao qual você veio aqui, eu faço parte do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, sou vice-presidente, a minha colega, assistente social Fernanda, é a presidente, e nós também estamos compondo a comissão eleitoral que está organizando a eleição do Conselho Tutelar, né? E também tem um papel como articuladora do selo do Unicef aqui no município de Buritis, então é uma junção de defesa de políticas públicas para criança e adolescente. Então, Edson, nós estamos engajados nesse trabalho aí que é tão importante, que é essa eleição agora em 2019, no dia 6 de outubro, onde nós vamos eleger 5 conselheiros tutelares titulares e 5 conselheiros tutelares suplentes. Como você perguntou, o papel do CMDCA junto com o Conanda é direcionar todos esses trabalhos, e para isso a gente cria uma comissão eleitoral, a qual já foi criada essa comissão, onde a presidente é a Maria da Luz, a gente cria essa comissão e vamos dando trâmite a todo esse trabalho que já está em andamento, que vocês estão acompanhando. Importante, Saunara, relatar que existe o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e existe a comissão eleitoral, que é a responsável pelos trâmites da campanha e também da eleição que acontece dia 6, é isso? É isso aí. A gente tem o apoio dos órgãos judiciários, o Ministério Público, que também acompanha a gente, o próprio cartório eleitoral, que faz esse trabalho conjunto com a gente, e esse contato, como disse você, ele é feito com a comissão eleitoral, porque o CMDCA tem uma composição de conselheiros representando entidades, igrejas, associações, etc., que compõem o corpo de conselho do CMDCA, que se reúne uma vez por mês, sempre, e ele tem agora, nessa eleição do Conselho Tutelar, um papel primordial de acompanhar uma comissão eleitoral, a qual também, junto com o CMDCA, foi escolhida para desenvolver todo esse trabalho. Aí, a comissão procura os órgãos competentes que vão formar essa parceria, tal como o Ministério Público, cartório eleitoral, e aí nós vamos nos organizando juntos para que transcorra uma eleição dentro dos padrões que devem ocorrer. Tá certo. A gente fica aí acompanhando, atualmente, a campanha acontecendo. Começou no dia 26 de agosto, encerra no dia 6, né? Até o dia 6 pode ainda fazer campanha? Dia 6 não, né? Não pode, mas é a votação, né? Já é a votação, né? Mas existe um limite para a campanha, não? A gente... Porque na campanha eleitoral para cargos eletivos políticos, existe um prazo ali, cinco dias antes da votação. Três dias, eu acho, né? Acho que é. Eu não me recordo a data aqui, mas está na resolução a qual eles todos estão com ela. Estão cientes. Essas regras aí, tem que ser obedecida a rigor, quem não obedecer, o que acontece? Então, elas são obedecidas a rigor. O trâmite de algumas coisas acontece praticamente quase que o trâmite das campanhas eleitorais, né? Existem advertências, às vezes até uma questão de multa, mas no transcorrer nosso não chegou-se a determinadas coisas, né? Então, cada um procurando transcorrer de forma normal. Mas existe, sim, alguma punição caso eles venham extrapolar de acordo com o que está na resolução. Então, eles têm que respeitar aquilo ali. Mas, por enquanto, tudo que a gente está acompanhando, que eles estão desenvolvendo aí, é uma campanha normal. E esperamos que continue, Edson. Com relação ao número de candidatos, 44. É, 44. Bastante, esperava essa quantidade, teve o número na eleição anterior, foi inferior, foi mais, foi paralelo com o atual? Pelo que dizem, Edson, eu já acompanhei uma muitos anos atrás, agora é a terceira vez que eu acompanho, mas depois de muito tempo, um número expressivo. Segundo me falaram, na última eleição, 2 mil eleitores votaram, nós estamos achando que esse número vai aumentar de eleitores. Devido à quantidade de candidatos. Quantidade de candidatos, a mobilização, a mídia, entendeu, Edson? Que ajudou muito essa divulgação. E isso, para nós, está sendo satisfatório. Para o município de Buriti, é satisfatório. Por quê? É um poder de escolha amplo, melhor. O eleitor vai poder fazer, realmente, um análise de todo esse trabalho que é desenvolvido e que é muito importante do Conselho Tutelar. E você sabe, você está na mídia, você vê aí quantas coisas enfrentamos nas políticas públicas para criança e adolescente, quantas bárbares já aconteceu em nosso município quando a gente foi ver, era um jovem que estava assassinado. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser prevenidas, podem ser trabalhadas. Quais os critérios que se deve ter para escolher um Conselheiro Tutelar? Então, eu tenho que ter até muito cuidado, porque senão acaba falando, falou já. Mas, assim, a pergunta é, eu falo como mãe, eu vou falar aqui como professora, como coordenadora do CRAS, que faz parte da rede de prevenção, CREAS, assistência social e toda... Olha, primordialmente, eu acredito que o Conselheiro Tutelar, ele precisa abraçar, realmente, essa causa sem colocar em... Por exemplo, essa eleição, Edson, a gente pede que o povo realmente olhe o trabalho, talvez até a pessoa já desenvolva um bom trabalho na comunidade, voltado para isso, que eles observem, tirar essa questão política, apoio disso ou daquilo, focar que realmente o candidato que está ali está interessado em trazer, assim, um desenvolvimento, uma desenvoltura nessas políticas voltadas para criança e adolescente. Então, a gente tem que ter essa contribuição nossa. Exatamente. O voto é facultativo, mas é importante votar. O voto estará colaborando para uma sociedade melhor, mais organizada e, acima de tudo, onde os direitos e deveres estão aí sendo respeitados. É, e tem uma dúvida, se eu vou votar em dois, três, é um candidato. Apenas um candidato. Obrigado. Obrigada, Edson, viu? Obrigada, o nosso amigo aí. Obrigada a todos vocês da TBN que estão nos assistindo, aos ouvintes também da rádio. E nós estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, estamos aqui. Não esqueça, dia 6 de outubro, eleição para Conselheiros Tutelares, serão eleitos cinco, né? Cinco, titulares e cinco suplentes. É, os mais votados. E nós ficamos por aqui com as imagens de Vani de Lima, Edson Nascimento, para a TBN, o seu canal de notícias.